A Escola de Ciências Exatas da Computação realizou um minicurso sobre o uso de laboratório maker no processo de aprendizagem. A robótica é mesmo fascinante. Eu acabei criando uma certa curiosidade e resolvi participar. O que você está achando dessa aula? Estou achando bem diferente, mas estou achando bem divertida. Realmente dá para entender um pouco mais de tecnologia dessa forma. Por muito tempo era caro a produção de robôs, mesmo que sejam simples. Dá para fazer bastante coisa, com material alternativo e reciclável também. Dá para fazer muita coisa com o que a gente acha que é lixo. Com criatividade e recursos que a gente acha em qualquer lugar, a gente pode fazer a mesma coisa que a gente está fazendo aqui também. Outro fator que pesava bastante era a falta de conhecimento, mas com a popularização da internet, tudo mudou. Essa busca pelo conhecimento fez surgir o movimento maker, mais conhecido como Faça Você Mesmo. Nesse minicurso, o pessoal pôde aprender um pouco mais sobre os processos de criação e adaptação de robôs. Essa oficina hoje é para mostrar para as pessoas que ela pode e deve construir o seu conhecimento, não ser só um usuário da tecnologia. A atividade fez parte da programação do 5º Congresso de Ciência e Tecnologia da PUC Goiás e teve o objetivo de desenvolver o potencial dos estudantes. A gente trouxe essa oficina para os alunos de licenciatura, matemática, física e química e também os alunos da ciência da computação. Isso irá qualificá-los para que eles sigam essa metodologia em sala de aula, no ensino médio, no ensino fundamental. Obrigado. 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 Obrigado.